Gente, dá pra brincar de esconde, esconde nessa loja. Olha o tamanho da loja. Brincar, você me traz em cada lugar, hein? Olha, esse eu gostei, viu? Gente, essa aqui é a Praça Brasil Automóveis, que fica aqui em São Bernardo do Campo. Aqui eles trabalham com nacionais importados. O que mais, Solange? Caminhonetes, carros seminovos, carros mais velhos. Tem todas as marcas... E o que não tiver aqui, o cliente quiser, ele vai buscar, né? Ele vai buscar também, com certeza. Você tá vendo que legal, gente? A Solange é do Banco Panamericano. Você que acompanha o nosso programa já conhece. Então ela tá aqui pra te assessorar, pra te ajudar, pra que você possa comprar o carro que você quer. Porque às vezes a pessoa quer comprar, não tem dinheiro pra pagar a vista. Aí entra aí no financiamento. E como é que é o financiamento? O que que tem? O financiamento é assim, você financia desde o carro 84 até 0km. Com 10, 20% de entrada, ou o carro mais velho com 30%. Até 24, 36 meses. O cliente escolhe o que ele quer fazer. Olha, primeiro é pra daqui a 60 ou 90 dias. 50% de entrada, você entra no crédito automático, não precisa comprovar renda, só CQRG e... Conta de luz. Você tá vendo que beleza? Agora vamos passear um pouquinho, passar preço. Vamos mostrar esse carro. Esse carro aqui tá lindo. E você pode vir pra cá e fazer o financiamento aqui com a Solange pelo Banco Panamericano. Com 1,097 quanto, Solange? 10.780. 10.750, mais barato. 10.750, tava 10.950, ele baixou aí pra você. E agora a gente mostra outro carro, a gente fala do Vectra, pra você que gosta do Vectra, ele tá piscando pra você. Tá aqui, olha, gente. Vectra GL 9697, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, por quanto? 19.700 reais. Gostou do preço? Mano, não tem dinheiro pra comprar vista? Vem falar com a Solange. Não se esqueça que Banco Panamericano tá aqui na Praça Brasil, te esperando agora, gente. Se prepara, tem uma F350 aqui, que é brincadeira. Ela tá cheia de picape. S10, tem várias aqui, mas a gente separou a F350, 99. Essa diesel tá aí pra você conferir quanto, Solange? Maravilhosa. 34.800 reais. Não dá mais pra falar, não. É só correr pra cá. De segunda a sexta, ou melhor, de segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo, das 9h às 16h, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.214, São Bernardo do Campo. Telefone é 756-1500, é Praça Brasil e? Banco Panamericano. Também.